Bruno, eu consigo vender sem ter um curso? No vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que eu tive lá no meu Instagram. Meu nome é Bruno Luiz, sou empreendedor digital, vivo exclusivamente dos meus ganhos na internet. Se você gostou do tema desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para receber os nossos próximos vídeos. Bora lá? Respondendo a pergunta que me fizeram aqui no Instagram, Bruno, eu consigo ganhar dinheiro na internet, vender na internet, sem precisar comprar um curso? A minha resposta é sim, dá sim para você trabalhar na internet, ganhar dinheiro sem precisar de um curso. Porém, você vai demandar de muito tempo para aprender as estratégias, aprender como funciona o marketing digital. Você vai levar horas e horas assistindo vídeos no YouTube como este, que eu estou te passando aqui, sobre um conteúdo que você poderia ter num curso de mais passo a passo, clique a clique. Então, o momento de você parar para pensar é o seguinte, o quanto você vai economizar de tempo se você adquirir um curso? Vai ser muito mais rápido você vai ter resultado, porque já tem lá o passo a passo, clique a clique, de você montar o seu negócio dentro da internet. Porque se você for fazer por conta própria, principalmente você que é um iniciante, não tem conhecimento de nada na internet. Você só sabe que tem o Facebook, que tem o Instagram, que tem o YouTube, mas você não sabe utilizar essas ferramentas para vender. Você utiliza essas ferramentas como interação social, conversar com seus amigos e algo assim. Então, vai ser muito mais difícil. E no começo você vai errar muito e o que vai te desmotivar, porque você não vai ter resultado. E uma, que você vai utilizar o seu perfil pessoal para fazer isso, porque você não tem um conhecimento de ter um perfil profissional para fazer isso. A partir do momento que você usa o seu perfil pessoal para fazer isso aí, você tem que ver que seus amigos, seus amigos de jogar bola, seus amigos de jogar videogame, vão ver você falando de como ganhar dinheiro na internet, de como você vender tal coisa, de como você fazer isso, como você fazer aquilo. Será que é isso mesmo que você quer? Para para pensar um pouquinho. Ah, aconteceu comigo. Eu, antes de bolar esse projeto de marketing digital na minha cabeça, eu trabalhava com segurança do trabalho. Eu era técnico de segurança do trabalho. Sou ainda, não deixa de ser. Aí, eu não queria mais trabalhar para alguém. Eu queria ter a minha independência financeira. Eu queria ganhar o meu próprio dinheiro sem precisar de patrão. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá, pedi as contas no serviço. Aí, o que eu fiz? Fui tentar fazer. Ah, não tive resultado lá de começo. Claro que não. Aí, eu adquiri um curso onde me ensinou passo a passo, clique a clique, o que eu deveria fazer. O que eu deveria fazer? Afinal, a minha estrutura, ter o meu site, ter o meu blog, ter o meu canal no YouTube, que nem eu tenho esse aqui, que eu demonstro conteúdos, tem as minhas páginas de nicho. Ter toda uma estrutura por trás de alguém que trabalha na internet. E-mail marketing. Muito importante. Então, eu fui aprender isso daí. Claro que eu não fui de um dia para o outro que eu montei tudo isso daí. Mas, aos poucos, eu fui indo através do curso, porque o curso, ele dá o passo a passo. Imagine se eu acabei de sair lá da área de segurança do trabalho, tivesse que pesquisar no YouTube como é que faz isso daí. Ah, no YouTube tem muito conteúdo. Não quer dizer que não tem bons conteúdos. Tem ótimos conteúdos, os melhores. Mas, não tem o passo a passo. É muito conteúdo. O que um aluno iniciante precisa saber, olhe bem aqui nos meus olhos, é clareza. Ter clareza nas informações. Ter clareza no que fazer dentro do marketing digital. Essa pergunta é muito boa. Porém, depende de você tomar a decisão de querer trabalhar na internet. Sozinho você consegue? Consegue. Tem muita pessoa que é autodidata aí que vai fazendo sozinho. Mas, é um processo mais demorado. Se você quer rapidez para você montar o seu negócio dentro da internet, você precisa saber que você precisa de um curso que diz o passo a passo que você precisa saber. E, através desse curso, você vai galgando até chegar lá o seu objetivo, que é ganhar dinheiro na internet. Mas, eu sei, eu sei que é a dificuldade sua. Você está lá, trabalhando lá no seu trabalho, você entra 8 horas da manhã, sai 6 horas da tarde. Aí, você tem que pegar a condução, chegar tarde em casa, dar atenção para a família. Isso é complicado. Então, é por isso que eu falo da importância e da dedicação aos trabalhos. Se você quer mudar de vida, se você quer partir para um próximo passo, você tem que passar pelo sacrifício. Você tem que ver como realmente trabalha dentro da internet. Porque, através da internet, você vai poder ter tempo, você vai poder ter dinheiro, você vai poder passear com a sua família. Porque, depois que a sua estrutura estiver montada e tiver tudo funcionando, você vai ser só um gestor, um administrador do seu negócio. Então, você que trabalha das 8 às 6, você vai ter o quê? Liberdade financeira, liberdade geográfica. Você vai poder fazer as coisas na hora que você quiser e no tempo que você quiser. Imagina só comigo aqui, você, que não gosta de acordar cedo. Um exemplo, tá? Você poder trabalhar à noite. Um exemplo. Ah, eu gosto de trabalhar das 6 horas da tarde até meia-noite. Mas, durante o dia, eu quero ficar descansando, quero fazer as coisas com a minha família. Você consegue através do marketing digital. Mas, para isso, você tem que ter uma estrutura. Você tem que saber de um passo a passo onde você precisa aplicar para você ter esses resultados. Se você já tem esses resultados, é maravilha. Mas, se você não tem a ideia e quer, você tem que passar pelo passo a passo. E o passo a passo não é fácil. Não é uma coisa que cai do céu. Mas, você consegue. É possível. Então, para finalizar aqui, dar uma conclusão final sobre essa pergunta, você consegue. Porém, com um curso que nem você me perguntou, é muito mais rápido para você obter resultados. Deixei claro aqui a sua pergunta. Se sim, então, eu vou deixar um conteúdo aqui para você dar uma olhada lá. É um vídeo de um cara que explica bem melhor esse trabalho na internet. Como é que funciona. E ele mostra também como ele ganha dinheiro através disso. Eu vou deixar no link da descrição aqui. Então, é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para receber os nossos próximos vídeos. Eu, Bruno Luiz, vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau! Tchau!